DJ Cabinho, o melhor do Black Lives Matter Por que tanta ingratidão? Por quem só quer te ver feliz? Oferece tantos momentos Momentos que eu nunca vivi Com seus olhos e perco a razão Só pra me encontrar com você Sei que esse não é meu destino Mas quem pode me dizer Que eu não posso te julgar Eu que escolhi amar e viver Só não esperava tanto sofrimento Pensei que podia mudar você Eu que sempre abri mão De tudo que eu podia viver Seguindo os seus pensamentos Que hoje me fazia sofrer Sei que o tempo pode mudar Mas hoje eu não posso dizer Eu já não consigo pensar Pensamento é você DJ Cabinho Não tenta ninguém Por que tanta ingratidão? Por que tanta ingratidão? Por que só quer te ver feliz? Por que tanto amor e você Oferece tantos momentos Momentos que eu nunca vivi Com seus olhos e perco a razão Só pra me encontrar com você Sei que esse não é meu destino Mas quem pode me dizer Eu não posso te julgar Eu que escolhi amar e viver Só não esperava tanto sofrimento Pensei que podia mudar você Eu que sempre abri mão De tudo que eu podia viver Seguindo os seus pensamentos Pra hoje me fazer sofrer Sei que o tempo pode mudar Mas hoje eu não posso dizer Que eu já não consigo pensar Meu pensamento é você Eu que sempre abri mão De tudo que eu podia viver Seguindo os seus pensamentos Hoje me fazer sofrer Sei que o tempo pode mudar Mas hoje eu não posso dizer Eu já não consigo pensar Meu pensamento é você Eu que sempre abri mão Eu já não consigo pensar Obrigado.